O Ciena Abraão e Diogo Amaral reencontram-se ao fim de 14 anos na ficção nacional. Os atores contracenaram, pela primeira vez, em Floridela, a série infantil de sucesso, que passou no pequeno acrame de 2006 e 2008 e agora voltam a juntar-se na novela Terra-Terra Brava, que será exibida a partir de outubro na SIG. Passado 14 anos reencontramos-nos na ficção. Foi muito giro, desvendou a artista durante a Gala dos Globos de Ouro, no Coliseu dos Requeios, em Lisboa. Confesso que é a novela que me está a dar mais prazer de fazer a seguir à Floridela, continuou. Eu estou a conhecer um dia ou o que não tive a oportunidade, na altura, de conhecer. Nós entrávamos no estúdio, gravávamos 14 horas por dia. Eu 19 porque ainda ia para o estúdio de som gravar. Conheci um personagem. Não convivemos. Não falávamos da nossa vida pessoal. Portanto, agora estou-o conheço-o verdadeiramente e com a vertente do pai. Contou ao site da revista Maria. Recorde-se que Diogo Amaral era Frederico Frites em Dom Alden, O Grande Amor de Flor, Luciana Abreu. Na segunda temporada, e após a morte de Frederico, Flor casa-se com o Conde Máximo, interpretado por Ricardo Pereira. Foi com Flor e Bela que a vida de Luciana Abreu deu uma volta de centésimo ao tóximo. A série foi um sucesso desmedido de audiências e, embora já não esteja no ar, ainda quem não perca um episódio. A cantora, que já revelou que as filhas mais velhas, Leonce, de 8 anos e Liane, 7, são fãs, revela agora que as meninas choraram quando viram Diogo Amaral. Ele ontem sábado, dia 29, cruzou-se com as minhas filhas mais velhas. Elas vieram comigo ao ensaio e fiquei muito emocionada. Elas consomem uma Flor e Bela todos os dias. Tudo o que é homem faz. Elas viram-me, sabem e a reconhecem. E quando o viram ontem foi um ataque de risa ao ponto de chorarem. Estavam a ver o príncipe Frederico Frites em Dom Alden com o fosso. O tempo que ele perdeu com elas, aqueles 5 minutos em que ele olhou olhos nos olhos e as abraçou para mim foi um dos maiores presentes que eu podia ter recebido e pensei. Isto é o que tenho feito durante toda a minha vida desde que irei na televisão. Nunca virei as costas a um fã mesmo que eu esteja 3 a 4 horas a dar autógrafos. Só vão embora quando a fila termina. Ali tive a confirmação que faço as pessoas felizes, garantiu. Tchau! Tchau! Tchau!